O Bandeira Disney Neu Carvalho foi atingido por um foguete e teve que sair na maca. Ele foi substituído pelo juiz reserva Celso Pastro. E Juiz cruza da esquerda, Beto escora para Silva e fazer pelotas 1 a 0. O Brasil ainda tendo empate em mais uma cobrança de falta por Marco Aurélio, mas o jogo termina mesmo com pelotas 1 a 0.